Olá pessoal, sou a Mayara do canal Rotas da Maldade. Aqui trago diversos casos de crimes e mistérios. Antes de iniciar o vídeo, peço que se inscrevam no canal caso não sejam inscritos. Ativem o sininho de notificação, deixem o like e um comentário. Dessa forma, vocês ajudam o canal a crescer. Agora, fiquem com o caso de hoje. O mundo das redes sociais foi recentemente abalado por uma série de polêmicas envolvendo a influenciadora Isabel Veloso, que segundo informações anteriores dadas por ela mesma, está em estado terminal devido a um câncer. Isabel, que ganhou notoriedade ao participar do podcast Inteligência Limitada, emocionou o público ao compartilhar sua luta contra a doença. No entanto, sua trajetória nas redes sociais tem sido marcada por controvérsias, especialmente relacionadas a supostos golpes que ela teria promovido, como também a veracidade de seu estado de saúde. Este vídeo explora os detalhes do caso Isabel Veloso e as reações que ele tem gerado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Quem é Isabel Veloso? Isabel Veloso é uma influenciadora digital que ganhou notoriedade na internet ao compartilhar sua batalha contra um câncer terminal. Com apenas 18 anos, Isabel tem usado suas plataformas para falar abertamente sobre sua condição de saúde, os desafios que enfrenta e suas aspirações de vida. Recentemente, ela se envolveu em uma série de polêmicas que tem dividido a opinião pública. Adoção e gravidez, sonhos e controvérsias Uma das primeiras polêmicas envolvendo Isabel foi seu desejo de adotar uma criança, mesmo estando em estado terminal. A ideia gerou uma grande repercussão, com muitas pessoas questionando a viabilidade e a ética dessa decisão. Isabel defendeu seu sonho de ser mãe, argumentando que, apesar de sua condição, ela tem o direito de buscar a felicidade e realizar seus desejos. Agora está todo mundo me criticando por causa de uma adoção. As pessoas são assim, se você adota, elas criticam. E se você não adota, elas criticam porque tem um monte de criança para ser adotada e ninguém quer adotar. Eu tenho um sonho de ser mãe, mas não significa que eu estou sendo mãe, entende? É o meu maior sonho. Quando eu abri aquela publicação e olhei os comentários, que eu nem devia ter olhado, mas olhei, eu só abracei o Lucas e comecei a chorar porque eu não posso sonhar. No entanto, a situação se complicou ainda mais quando Isabel anunciou que estava grávida. A notícia movimentou as redes sociais, gerando uma onda de críticas e apoio. Muitos questionaram a responsabilidade de trazer uma criança ao mundo sabendo que Isabel pode não estar presente para criá-la. Outros defenderam seu direito de viver plenamente, independentemente de sua condição de saúde. A reação da internet foi intensa e variada. Enquanto alguns usuários expressaram apoio e compreensão, outros foram extremamente críticos. Comentários nas redes sociais variaram desde mensagens de encorajamento até acusações de irresponsabilidade e egoísmo. A situação se tornou ainda mais complicada com a revelação de que Isabel já havia se envolvido em outras controvérsias, incluindo a promoção de produtos questionáveis e supostos golpes. Opiniões de especialistas e influenciadores Vários influenciadores e especialistas se pronunciaram sobre o caso de Isabel Veloso. A influenciadora Fabi Bubu, por exemplo, destacou a complexidade da situação, argumentando que ter filhos é uma decisão que envolve muito mais do que o desejo pessoal, especialmente em casos de saúde terminal. Ela enfatizou que o maior medo de uma mãe é deixar seus filhos desamparados. Eu não conheço nem nunca ouvi falar dessa moça que tá com câncer terminal e engravidou, mas muita gente tá comentando sobre isso. Eu tenho uma coisa pra falar, pra ser analisada, mas vocês não vão gostar. Ninguém tem filho pensando no filho. As pessoas têm filho pensando nelas, no que elas querem passar, porque elas querem cuidar de um bebê, elas querem alguém com a sua carinha, querem dar o nome, entendem? Vou usar essa palavra, mas ter filho é egoísmo. Você quer ter um filho, nunca pelo outro, porque você quer criar uma criança. Eu vi uns comentários assim, deixa ela, é o sonho dela, qualquer um pode morrer a qualquer momento. Então não é porque ela tem um câncer terminal que ela também não pode. Como eu disse, eu não conheço, não sei nem o rosto dessa moça, tá? Mas eu quero falar uma coisa pra vocês que assim, o maior medo de uma mãe é morrer e deixar o seu filho. A criança passar por momentos que você não vai estar lá, você não vai poder auxiliar, não vai poder acolher, não vai poder participar. Esse é o maior medo de quem é mãe. Eu já falei disso aqui, já concordamos. Nosso medo como mãe é morrer e deixar o nosso filho. Então por mais que seja o sonho de qualquer pessoa que sabe que vai morrer em breve, é meio complicado você querer ter um filho, não é? Pela criança, como que ela vai ficar sabendo que perdeu a mãe, entendeu? Qualquer pessoa pode morrer a qualquer momento. Beleza, gente, mas eu acho que esse argumento é bem raso. Não é disso que a gente tá falando, né? Então eu acho que vale essa análise do porquê temos filhos e o que a gente espera e deseja. Se você soubesse que amanhã você vai ter que entregar seu filho pra alguém, você teria? Daqui a três meses você vai ter que entregar seu filho pra alguém, você teria? A influenciadora Andressa Carey trouxe à tona a questão da desconfiança gerada por casos recentes de fraudes envolvendo doenças graves. Ela mencionou um caso na Irlanda onde uma mulher, Laís Basílio, fingiu ter câncer para arrecadar dinheiro, o que aumentou a cautela e a desconfiança do público em relação a situações semelhantes. As polêmicas envolvendo Isabel Veloso Isabel Veloso, que é influenciadora digital com mais de 3 milhões de seguidores, tem sido alvo de críticas e acusações de promover produtos e serviços fraudulentos. Entre as principais polêmicas estão a divulgação de um suposto golpe da Shopee, uma loja de colares falsos, um serviço de intermediação de salário-maternidade e a promoção de medicamentos à base de CBD, cujo representante comercial é seu próprio pai. O golpe da Shopee O primeiro grande escândalo envolvendo Isabel foi a divulgação de um suposto golpe da Shopee. A influenciadora teria promovido uma função secreta, que prometia pagar 500 dais por dia para quem seguisse um determinado método. Já faz uns dias que eu estou querendo comentar um negócio com vocês, só que eu preferi esperar um pouco e eu acho que agora está na hora de falar, né? Eu tenho uma amiga que se chama Sabrina, ela mora fora, e ela tem uma função, ela tem um curso, uma função secreta dentro da Shopee. E essa função secreta só funciona aqui no Brasil e permite que vocês consigam ganhar uma renda aí na sua casa, no seu próprio celular. Como eu falei, muita gente tem medo, olha só a gatinha, de ganhar dinheiro na internet, né? Por N motivos, como eu já citei antes. Então assim, olha só os ganhos dentro de 5 dias que a plataforma pode disponibilizar. A história, que se revelou uma fraude, gerou grande repercussão e levou Isabel a se retratar publicamente, alegando que também havia sido enganada. A loja de colares falsos Outra polêmica surgiu quando Isabel promoveu uma loja de colares personalizados que, segundo relatos, não entregava os produtos comprados. A situação se agravou quando a dona da loja verdadeira denunciou que a loja promovida por Isabel era uma cópia que utilizava suas fotos para enganar os consumidores. Intermediação de salário-maternidade Isabel também foi criticada por promover um serviço de intermediação de salário-maternidade que cobrava 30% do valor do benefício. O problema é que esse benefício pode ser solicitado gratuitamente pelo aplicativo do INSS ou por outros meios oficiais, tornando a intermediação desnecessária e prejudicial para as mães em situação de vulnerabilidade. Promoção de medicamentos à base de CBD A influenciadora se tornou embaixadora de uma marca que vende medicamentos à base de CBD, uma substância extraída da faconha. A questão ética foi levantada, especialmente porque o pai de Isabel é representante comercial da marca. Além disso, a promoção de medicamentos controlados deve ser feita exclusivamente por profissionais da saúde, o que gerou ainda mais desconfiança. Reações e consequências As ações de Isabel Veloso geraram uma onda de críticas e desconfiança entre seus seguidores. Muitos começaram a questionar a veracidade de suas alegações, inclusive sobre seu estado de saúde. A situação se intensificou quando Isabel anunciou que estava grávida, o que é raro e de alto risco para alguém com câncer terminal. Isabel e a suposta real situação de seu câncer Em 2021, aos 15 anos, Isabel foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer do sangue que se origina no sistema linfático, considerado agressivo. Ela fez quimioterapia, transplante de medula óssea e alcançou a cura em novembro de 2023. Até que três meses depois, a doença voltou de forma mais agressiva. Isabel tem um tumor de 17 centímetros, localizado próximo ao coração e entre os dois pulmões. A adolescente descobriu que a doença seria incurável e parou com os tratamentos. Ela contou que seu tempo de vida seria de 4 a 6 meses, mas após uma nova análise, os médicos teriam encurtado a estimativa. Recentemente, compartilhou um vídeo esclarecedor sobre seu estado de saúde. Em um desabafo sincero, Isabel explicou que, ao contrário do que muitos acreditavam, ela não é uma paciente terminal, mas sim uma paciente em cuidados paliativos. Isabel Veloso começou seu vídeo expressando sua felicidade com a publicação recente que, pela primeira vez, não foi sensacionalista ao falar sobre seu estado de saúde. Ela destacou que, apesar de algumas pessoas ainda duvidarem de sua condição, a estabilização de sua doença é uma prova de que ela nunca mentiu sobre sua situação. Isabel explicou que sua doença era considerada terminal devido a uma previsão de tempo de vida, mas que, felizmente, a doença se estabilizou. Um dos pontos mais importantes abordados por Isabel foi a diferença entre estado terminal e cuidados paliativos. Ela explicou que, enquanto o estado terminal se refere aos últimos dias, semanas ou meses de vida de um paciente, os cuidados paliativos são destinados a pessoas que convivem com uma doença sem cura, mas que não têm uma data prevista para a morte. Isabel enfatizou que, em cuidados paliativos, o foco é proporcionar qualidade de vida e amenizar os sintomas da doença. Isabel também abordou as críticas e a desinformação que tem enfrentado nas redes sociais. Ela mencionou que muitas pessoas, incluindo influenciadores, têm feito comentários irresponsáveis sobre sua condição e sua decisão de engravidar. Isabel defendeu seu direito de ser mãe e criticou aqueles que julgam sua escolha sem conhecer a realidade de sua doença. Ela afirmou que todas as suas ações são acompanhadas por uma assessoria jurídica e que está tomando medidas legais contra aqueles que espalham mentiras sobre seu estado de saúde. Em resposta às críticas, Isabel Veloso anunciou que pretende processar todos aqueles que estão a difamando. Ela publicou uma nota, em colaboração com um escritório de advocacia, afirmando que está sofrendo ataques de calúnia, injúria e difamação. Controversas e desconfianças A declaração da médica gerou uma onda de reações na internet. Muitos seguidores de Isabel se sentiram confusos e traídos, questionando a veracidade das informações que haviam sido compartilhadas anteriormente. A mudança na biografia de Isabel nas redes sociais de Vivendo com câncer terminal para Vivendo com câncer em cuidados paliativos também contribuiu para a desconfiança. Especialistas em oncologia e cuidados paliativos também se manifestaram sobre o caso. Alguns médicos explicaram que é possível que um diagnóstico de câncer terminal seja revisado com o tempo, dependendo da resposta do paciente ao tratamento. No entanto, a falta de clareza e a mudança repentina nas informações levantaram suspeitas. Publicidade irregular de medicamentos Isabel Veloso é embaixadora da empresa Golden Drops que fabrica um medicamento à base de CBD, uma substância extraída da maconha. A publicidade desse tipo de produto é proibida no Brasil e a empresa não possui autorização da Anvisa para comercializá-lo. Além disso, a Golden Drops oferece consultas por telemedicina para emitir receitas médicas, o que também é irregular. Relato da celebrante do casamento A celebrante do casamento de Isabel, Aline, também trouxe à tona informações que aumentam as suspeitas sobre a veracidade da doença. Aline relatou que Isabel não utilizou o cilindro de oxigênio durante o casamento, apesar de alegar falta de ar. Além disso, Isabel dançou e aproveitou a festa até tarde da noite, o que é incomum para alguém em estado terminal. Após a divulgação das inconsistências, Isabel e seu marido, Lucas, reagiram de forma agressiva. Lucas chegou a postar mensagens ameaçadoras nas redes sociais e o pai de Isabel, Joelson Veloso, também enviou mensagens intimidatórias para pessoas que questionaram a veracidade da história. A celebrante Aline registrou um boletim de ocorrência devido às ameaças recebidas. Histórico do pai de Isabel Joelson Veloso, pai de Isabel, já foi condenado por extorsão em 2003. Ele e um cúmplice foram acusados de prender ilegalmente três pessoas e exigir dinheiro para liberá-las. Joelson cumpriu pena em regime aberto. Esse histórico levanta ainda mais suspeitas sobre a integridade da família e os interesses financeiros por trás da promoção do medicamento CBD. Entrevista do advogado Emanuel Benini O advogado de Isabel Veloso, Emanuel Benini, participou de uma entrevista na Rádio Educador FM, onde defendeu sua cliente e criticou os criadores de conteúdo que têm exposto os supostos golpes. Benini afirmou que as pessoas que estão criando vídeos contra Isabel são maliciosas e que serão processadas por calúnia, injúria e difamação. Ele também argumentou que Isabel não tem culpa pelas publicidades e que a responsabilidade deve ser atribuída às empresas que contrataram seus serviços. Reação dos criadores de conteúdo Guga Figueiredo, um dos principais criadores de conteúdo que tem investigado o caso, respondeu às declarações do advogado. Guga explicou que seu trabalho é expor golpes e propagandas enganosas na internet e que Isabel Veloso se tornou um tema relevante devido às suas ações. Ele também destacou que muitas pessoas foram lesadas pelos produtos e serviços promovidos por Isabel e que os comentários críticos foram apagados e os seguidores bloqueados. As denúncias contra Isabel Veloso não se limitam aos vídeos de criadores de conteúdo. No site Reclame Aqui, várias pessoas relataram terem sido vítimas de golpes promovidos pela influenciadora. Entre as reclamações estão a compra de colares e perfumes que nunca foram entregues. Essas denúncias reforçam a necessidade de uma investigação mais aprofundada sobre as ações de Isabel. Com a crescente pressão pública e as denúncias formais, é provável que o caso de Isabel Veloso seja investigado pelas autoridades competentes. A verdade sobre os supostos golpes e a responsabilidade da influenciadora devem ser esclarecidas através de um processo judicial. Enquanto isso, a polêmica continua a ser um tema quente nas redes sociais e na mídia. Isabel Veloso, acompanhada de seus advogados, fez um pronunciamento público para esclarecer as acusações de golpes que têm circulado nas redes sociais. Segundo Isabel, algumas pessoas utilizaram seu reconhecimento para promover golpes, resultando em enriquecimento ilícito. Ela afirmou que nunca teve a intenção de lesar ninguém e que esperava que as empresas com as quais trabalhou fossem idôneas. Isabel Veloso, acusada de divulgar golpes, incluindo o golpe da choppia, do colar, da licença-maternidade e do perfume, pediu desculpas às pessoas que se sentiram lesadas e afirmou que sua intenção nunca foi enganar seu público. Ela também mencionou que sua assessoria jurídica está disponível para receber contatos de pessoas que se sentiram prejudicadas. Isabel Veloso também abordou sua condição de saúde. Diagnosticada com linfoma de Hodgkin, Isabel fala que passou por diversos tratamentos, incluindo quimioterapia, imunoterapia e transplante de medula óssea. E após uma recidiva da doença, ela optou por cuidados paliativos, devido aos graves efeitos colaterais dos tratamentos. Isabel explicou que, após entrar em cuidados paliativos, seu tumor apresentou uma estabilização inesperada. Inicialmente, com 17 centímetros, o tumor reduziu para 6 milímetros, o que foi considerado um milagre pelos médicos. Isabel atribuiu essa estabilização à imunoterapia realizada em fevereiro de 2024, embora também tenha mencionado o uso de canabidiol para controlar os sintomas. Isabel defendeu-se afirmando que sempre foi transparente sobre sua doença e que as expectativas de vida dadas pelos médicos são apenas estimativas. O pronunciamento de Isabel Veloso tem por objetivo tentar restaurar sua credibilidade e confiança junto ao público. A situação levanta questões importantes sobre a responsabilidade dos influenciadores e a necessidade de transparência e ética nas redes sociais. O caso Isabel Veloso está cada vez pior, com novas polêmicas surgindo a cada dia. As inconsistências nos relatos, a promoção irregular de medicamentos e o histórico duvidoso de sua família tornam a situação complexa. Que as autoridades investiguem a fundo todas as alegações para que a verdade seja revelada. Enquanto isso, a comunidade online continua dividida, com muitos questionando a veracidade da história e outros defendendo Isabel. O desenrolar desse caso promete trazer ainda mais revelações e debates acalorados. Obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Comente aqui embaixo qual caso você gostaria de ver aqui no canal. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.